Deixa eu tirar a armadura Boa, agora vai Grudou, nossa galera Olha isso velho, olha grudando o Paulinho Olha a boca saindo lá de dentro Nossa senhora, que negócio Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e estamos aqui Pra começar mais um vídeo Mais um vídeo de Alien vs Predador E é o seguinte, gente, no vídeo de hoje a gente vai tentar Tá vendo esse bichão que tá atrás de mim aqui, ó Esse bicho de sete pernas aqui, eu vou mostrar pra vocês Esse bicho de sete pernas aqui, ele vai infectar Um zumbi ou um humano A gente tá vendo ainda, mas a gente vai fazer com um zumbi Porque um humano é um humano, né A gente não pode fazer com humano, né Então é o seguinte, galera, se vocês gostam de Alien vs Predador Aqui no canal, não esquece De deixar muito like aí embaixo Porque vai ser muito importante também Pra mim saber se você gosta do vídeo, YouTube entender Que você gosta e acabar te mandando mais vídeo, beleza E também, não esquece que é muito importante Se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo, beleza Mas é o seguinte, hoje estamos aqui junto com o militar Paulinho, como que tá a situação aqui, Paulinho? Os aliens estão tudo bem? Comandante do Donatello, tá tudo bem Tá, então pelo jeito aqui tá tudo sob controle O cachorro aqui tá sendo bem alimentado, né Deixa eu ver Tá assim, raçãozinha aqui, ó De zumbi De zumbi? Carninha de zumbi pra ele todo dia Beleza, então parece que tá todos nos trinques aqui, né Mas olha só, Paulinho, hoje como eu falei A gente vai tentar como que fala É tipo isso aqui É, a gente vai fazer com isso aqui Isso aqui basicamente, Paulinho É um facehugger gigante É um trilobite, na verdade, né O trilobite, pra quem não sabe, galera É esse bicho aqui E esse bicho, ele consegue infectar Um humano, um zumbi Um cavalo Várias coisas, tá ligado? E quando ele infectar esse cara aí Ele coloca outro tipo de alien Dentro da barriga do cara, Paulinho É muito louco Então se eu pegar e fazer isso aqui Meu Deus, Paulinho Você quase fez ele grudar na minha cara Mano, é muito nojento de ver ele grudar na sua cara Eu juro, Paulinho Você não ia querer Não, você vai ver O Paulinho, galera Ele tem tipo assim, um tique Com esse mob aí Que ele é tipo, muito estranho, né Até porque, mano Olha isso Que negócio nojento É que ele tá bugadinho aqui Mas é É nojento É nojento, tá ligado? Mas olha só, Paulinho Como a gente tá com a nossa Como que eu posso dizer? É que a nossa meta, né De aumentar a nossa mão robótica Aqui, pra quem não sabe A gente tem uma mão robótica muito louca Olha essa mão aqui, ó Eu consigo fazer Manopla É uma manopla, né Eu tenho vários poderes aqui Eu tenho, por exemplo, shuriken Pum Consigo lançar shuriken aqui, ó Pou, pou, pou E também consigo lançar Raio Esse raio que é muito potente Pega até fogo em mim Temos aqui também, ó Um Rasengan Tum Olha que louco, véi Que louco Que da hora E também temos aqui Um negócio que tipo Bota fogo no chão Que não é tão bom usar aqui, né Mas Hoje A gente vai colocar nele Um negócio que não é tão bom assim Na verdade É um negócio que é bom pra caramba Quando a gente tá Mineirando Ou quando a gente tá No planeta dos aliens É que é tipo assim, galera A gente vai colocar luz nele Aí você fala Dona tela Você vai colocar uma luz Num negócio que tipo Nada a ver Mas não, galera Essa luz aqui, Paulinho É a luz Olha só Eu vou te mostrar, velho Quer ver? Eu consigo jogar Olha lá Que louco Funcionou? Funciona lá Fica mais claro Olha que da hora Como que é a luz ainda E se eu não me engano Tem como a gente modificar Essa luz, quer ver? Deixa eu dar uma olhada Vem aqui Deixa eu deixar vermelho Um pouquinho azul E blue Vamos ver Vamos ver Joguei Olha lá Fica roxo Que da hora, velho Caraca, troca Troca tudo aqui, Dante Ela joga aqui também É, só vou colocar aqui, ó Dura que roxo Fica bem estranho Ai, caramba Olha que louco, mano Olha que da tua cor Boa, velho Olha lá Que da hora, velho Olha o que você fez O que? Meu Deus Caramba, eu não vi É muito frágil Esses negócios, velho Olha que da hora Que ficou, mano E a luz infinita Olha aqui Dá pra gente colocar várias Que da hora Mano, que da hora Mas é o seguinte, galera Pra quem não viu o último episódio Passa aí no canal Que tipo, mano Tá muito sensacional A gente conseguiu fazer Um alien morcego Eu só não vou abrir aqui Porque ele é muito rápido E vai sair atacando geral Tá ligado Mas passa aí no canal Playlist De alien respirador 2 Vocês vão ver que tem Um alien morcego Muito da hora Beleza? Mas é o seguinte, Paulinho Vamos já botar a mãozinha Massa já Pra tentar Meio que colocar Um bicho Pra ele grudar ali O trulobite Ah, tá bom Então Tem um problema, Paulinho A gente vai ter que achar um zumbi Ou uma vaca Eu não sei se vaca dá certo Mano, eu nunca testei com vaca Mas Vamos testar Primeiro que a gente vai ter que achar um zumbi Agora, velho Zumbi sempre tem aqui Vagando por aqui E tudo mais Só que quando a gente precisa dele Ele some, né? É estranho isso Isso é estranho Mas vamos andando Caraca, mas Eu acho que vai ser bem dificinho Viu, Dano? Porque eu acho que tem que ficar de noite Então Pode até ficar de noite E se tiver dentro dos hotéis Dos, tipo Entendeu? Ah, verdade A gente A gente voltou as tochas lá Pra aquele lugar lá Voltou 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 Embaixo da casa, né? Tô ligado É, debaixo da casa Tô tentando ver aqui, velho Dura que eu acho Só que, se eu não me engano O zumbi do mod que tem aqui Que é o zumbi do Do Tech Guns Eles não precisam ficar de noite Pra eles spawnar, velho Não sei Na verdade É, eu acho que vai precisar ficar de noite mesmo Eu acho que a gente deu moe Vem, Paulinho Vamo ter que esperar ficar de noite Vem cá O que? Eu quero encarar esse meu medo aí O que que aconteceu, Paulinho? Você vai se jogar pra ele lá, Paulinho? Cara Vamos, vamos, vamos Então vem Vem cá, Paulinho Vem cá Que negócio vai ser Agora vai fechar hoje Mano, vai ser muito nojento Velho Pera aí Primeiro, então deixa eu fazer o seguinte Então, ó Eu vou tirar ele daqui Deixa eu pegar ele Que a minha Grafit Gun aqui Ah, ele vai grudar em você, besta Relaxa Nossa, olha a cara dele Como que tá, velho Nossa senhora Desistindo na tela Mano Desistindo Tem um problema, Paulinho Eu vou precisar de você aqui ainda Calma, calma Na verdade não Na verdade não Pode ficar aí Eu vou fazer um duelo aqui Ele vai morrer? Não Ah, eu acho que vai Vai, ele vai Ele vai Ele vai Tem que morrer Mano, não tô conseguindo colocar o portal Ele é muito grande Tá bugando o portal aqui Doni, eu acho que eu tive uma ideia O quê? Se a gente jogar ele lá pro Nether Lá provavelmente vai ter zumbi Nossa, é verdade Mas como que a gente vai transportar de volta? Vai dar mal trabalho, Paulinho Eu acho que é melhor a gente ficar aqui mesmo É verdade, realmente Porque é muito trabalho, tá ligado? Aí, opa, coloquei ele aqui Lá vai, Paulinho Eu vou jogar ele aí pra fora Joguei 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 Acelera, Paulinho Ele tá aqui Ele tá aqui em algum lugar Ali, ele tá ali, ó Achei ele Nossa Achei ele Corre, Paulinho Tá, ele tá aqui, galera Nossa, ele tá andando Meu Deus, você aqui Segurei Você tá pronto, Paulinho? Para isso Que nojo, velho Ah, pra ser sincero, não, né? Mas... Então vai lá Eu vou soltar Tomara que ele vai em você e em mim Joguei Vamos ver, galera Ele infectando o Paulinho Tá, ele tá rondando o lugar ali Vamos ver Paulinho fica parado Será que ele não tá conseguindo por causa das árvores? Vai Meu Deus Ele deu um pulão Calma, eu acho que eu tenho que vir pra cá Tira a armadura Tenta tirar a armadura Boa Agora vai Grudou Nossa, galera Olha isso, velho Olha, grudando o Paulinho Olha a boca saindo lá de dentro Nossa Senhora Que negócio estranho Caraca Ele simplesmente embrulhou o Paulinho E agora tá meio que com a boca É que vocês não tão conseguindo ver Mas isso aqui é a boca dele Cara Que negócio nojento A boca dele tá meio que tipo Na boca do Paulinho E grudando E segurando Paulinho, você vai ver no vídeo Mano, que negócio nojento Ah, eu tô vendo aqui, Dani Ah, a câmera muda? Muda alguma coisa na câmera? Tipo, eu consigo ver ele com a boca aberta E tipo, a língua dele Tipo, passando tipo Dentro do meu pescoço Ai, que negócio nojento, velho Que negócio nojento Tá Eu não sei quanto tempo que demora Na verdade, eu ia precisar de um capacete Será que eu vou lá pegar o capacete ou não? Calma aí Rapidinho, Paulinho Base secreta Mano, eu não consigo nem mover, Dani Não dá pra se mover É um negócio que tipo assim Gruda você, velho Ele gruda você e não deixa você nem se mexer Do lugar que você tá É muito cabreiro Calma aí, eu tô querendo ver se eu tenho um capacete O que que dá pra mim ver? Não tenho Mano, não tenho Ferro, eu tô voltando aí Tô voltando aí, relaxa Deixa eu colocar aqui, ó Eu espero que seja a fêmea Ah, por que, Paulinho? Nossa senhora Essa Tá bem, eu não acho Não, eu acho que sim Ah, infectou, infectou, infectou Infectou Ficou tudo preto Fechou Beleza Relaxa Agora é só a gente esperar Porque a gente vai ver que Mano, mas que negócio nojento, velho Deixa eu tentar pegar ele Será que eu consigo pegar ele? E você junto? Ah, não dá Não dá pra pegar com o Graffiti Gun, Paulinho Fica imorvível Ele vai morrer? Será que ele morreu já? Ele morre Não, ainda não Ainda não Ele vai, tipo, quando tiver realmente infectado E já não precisar mais Ele vai sair de você E vai cair no chão Só que eu não sei Se, né, vai ser assim Mas olha só O Paulinho já tá saindo até os efeitos dele aqui As partículas Ou seja Ele foi infectado Ele realmente foi infectado Agora é só esperar O Paulinho meio que, tipo, dar a luz A um novo alien Cara, que negócio louco Olha lá Ele morreu Ele morreu Ele morreu Oi, ele tá andando Ele morreu Fechou E o Paulinho tá aqui Paulinho Não mata Não, não, não Paulinho, deixa ele aí Calma Cara, olha que negócio estranho Cara Que nojento, velho Deixa eu ver se eu comprei O que? Tá sangrando Começou a sangrar, galera E o bicho tá ali morto no chão E o Paulinho tá sangrando Meu Deus do céu Vai dar, vai dar luz Eu não acredito Eu não quero nem ver, velho Não, na verdade eu quero ver como que é Caraca Vai, Paulinho Vou jogar até uma... Ai Meu Deus Que isso? Mano, ele tá me atacando já Que? Vai, Dani Que isso, parça Caracas Galera Esse daqui É a nova raça de alien Que o trilobite dá Paulinho É um alien gigante já, mano É, parceiro É um alien especial, né? Saiu de outro alien Não, mas Paulinho Você tem que vir ver como que esse alien é Que negócio estranho Ele não é igual aos outros Ele não é igual aos outros Caraca, mano Olha aqui, dá uma olhada Caraca Se liga, ele saiu azul por causa da minha skin Eu não sei se saiu azul por causa da sua skin Eu acho que já era assim, velho Mas olha que louco, mano Segura ele, Paulinho, pra mim Só toma cuidado que ele é muito rápido Vai Mano, olha Oi, me batendo, segurando também Que louco Olha isso, velho Olha a armadura dele Cara, que da hora Que simplesmente muito da hora Capacete dele Não é capacete, é cabeça dele, né, mano E ele é muito E o pequeno dele é, tipo, do meu tamanho, velho Ele não é tão pequeno Ele é do meu tamanho, né Você vai morrer Cara, e ele é muito forte Ele é muito forte, velho Olha que da hora As garrinhas dele também Cara Sensacional Eu quero saber se tem como evoluir ele Talvez no próximo episódio A gente já faz um episódio evoluindo ele Sabe, jogando um Royal de L pra ele, Paulinho Vai que ele fica grandão Eita Caraca Que negócio louco, velho Que negócio Olha aqui, mano O negócio Mortinho da Silva salvo Sai daqui Joguei ele pra fora E morreu É, ele morreu Mas enfim, galera Esse daqui Foi o alien que saiu da barriga do trilobite, velho Aquele trilobite gigantão Aquele sete tentáculo lá Ele dá a luz A esse, tipo, mano Um alien muito estranho Um alien que eu nunca vi na vida Se eu não me engano, esse aqui É o alien Deacon E ele evolui, mano Pra um alien gigantesco, gigante, velho Se a gente jogar Royal de L Eu não sei muito bem Mas é só, Paulinho Ele é do mal Ele é muito rápido Solta ele pra você ver Solta, pode soltar Eu não, eu não pego mais Só, pode soltar, pode soltar, Paulinho Lembra que você é meu filho Meu Deus Peguei Cara, você viu quando ele lançou ninguém, velho Você é louco, velho Ó, vamos fazer o seguinte Vamos colocar ele aqui nesse prédio mesmo Porque eu acho que se a gente colocar lá em cima Não tem lugar A gente vai ter que começar a fazer uma base Pra guardar eles Olha só Ih, aguenta aí, aguenta aí Eu vou tentar fechar É, você vai ter que pegar uma porta, velho Vai, vai, vai Pode soltar? Pode Tá, tá Então, peraí Soltei Vai, 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 Paulinho Vai Mano, ele subiu a escada Eu acho que ele subiu a escada Ferrou Ele subiu Ele desceu a escada, na verdade Caraca, Paulinho Então quebra aí pra ele não coisar Pera, pera, pera A gente tem que levar ele até aí, velho Não quero que ele fique aqui embaixo, não Vai que ele faz alguma coisa que a gente não sabe Sei lá, velho Beleza, peguei ele Relaxa Agora eu vou ter que colocar ele primeiro Vai você primeiro aí, ô, Meliante Caraca, velho Ô, esse bichinho aqui É rápido Esse bichinho aqui não é bobo não, Paulinho A gente acha que ele é bobo É esse aqui mesmo, Sandar aqui, né Fechou Quebra aí, Paulinho Calma aí, deixa eu Vou quebrar aqui Vou colocar esse negócio aqui Beleza Ô, Doni Oi Calma aí, calma aí Eu tô quebrando a porta aqui pra pegar Beleza, beleza Fica tranquilo Pode quebrar então Tá, aqui tá tudo certo Pelo jeito ele vai ter que ficar por aqui por enquanto, galera Lá vai 3, 2, 1 Boa Fecha, fecha, fecha Fechou Tá bom Só tomara que ele não suba a escada Caraca Tava com medo de ele subir a escada aqui Inclusive Vou até quebrar Pronto, quebrei Ai Meu Deus Foi burro Meu Deus Coloca, Paulinho Peguei o errado Ainda peguei o errado Sai, bichinho Ai, você pegou eu Meu Deus Que que tá acontecendo, velho Peguei o alien errado Pronto, coloquei Vai, Paulinho Fecha aí agora Fecha mais um Vai, pode soltar Ai, fechou Pelo menos aí, agora Sai daqui, bichão Sai daqui Cara, olha a carinha dele Galera, a gente vai terminando o vídeo aqui Olhando pra essa cara horrorosa Desse Deacon aqui Vamos fazer o seguinte Galera, se vocês comentar Um aí embaixo No próximo episódio Eu vou dar a Royal Jelly pra ele E a gente vai evoluir ele Pra ver como que ele fica Evoluidão Mano, que negócio da hora É uma nova raça de alien Que negócio louco Beleza? Mas é o seguinte, galera O vídeo vai terminando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Não esquece de passar no canal do Paulinho Também que me ajudou a gravar esse vídeo Vai lá E é isso, galera Valeu Falou E Donatello Saindo Fui Fui